Go-in-go-in-go-in-go-in-go-in-go-in-go-in-you Novinha do cruzeiro, novinha do cruzeiro Novinha da galinha, novinha da galinha Eu vim de muito longe, tu me perguntou pra quê? Novinha, novinha, novinha Vou comer você Vou comer você Vou comer você Vou comer você A novinha do Cruzeiro A novinha do Cruzeiro A novinha da galinha Na galinha é o perigo Na galinha é o perigo Vem cá, vem cá, vem cá Vou comer você Nós novinha do Cruzeiro Nós novinha da galinha Nós novinha da galinha Na galinha é o perigo